A CIDADE NO BRASIL 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 com o vento. Quando você vai fazer o Museu Vatícã, na torta, vai ter Siquextinsca Cappella e fresca Michelangelo da Sra. Em museu Vatícã fotografia e podemos filmar, mas com a Siquextinsca Cappella não pode fazer, e conversar громco também não pode. Então, toda a informação, como criou a Siquextinsca Cappella, como trabalha com o Michelangelo, você pode receber aqui, 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 aqui. Na estes estendos, você pode entender o chatele da época de Vatícã, velhinho Michelangelo. Aqui, 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 tem grande a cabeça, a tataia imperaora da Impíciei, Octaviana Augusta. Vamos entrar no museu, que se chama Piaramonti. Ele é um antiga sculpultura. Vedule galerias você colocou em ряд estatuas, bústas, sarcofagas, rilhefas. Todos esses expostos относятся a rímsca época. É preciso dizer, que os museus Vatikana foram открыts para público em 1771. Três anos atrás a pandemia de nós e os museus Vatikana foram закрыts. Mas foi um caso em história dos museus, quando eles foram закрыts. Isso foi em maio 1938. Por приглашению Mussolini Rim visitou Hitler em caso de um gozo. E papai XI foi um descois dias para evitar a встречidade com a líder nação da Alemanha. Para o papai não havia alguns dias em Rima, ele também foi decidido para visitar o museus Vatikana e o Sobom do Pente. Assim como, Hitler tak e não estupiu na território Vatikana. E eu venho e deidade, em deidade, em deidade, É o marmú da sculpura Atleta, rimais� uma cópia I a.n.e, que foi realizada com brônzinha de originais antigo greguesa Lissipa. A grande coleção, que foi encontrada em católicoas círculos, pode ser mais conhecidas rímsas e mais profissionais dos séculos da época de Vosso. Em este quarto há muito antigo cada um dos quais custodiam внимания. Eu vou adicionar à sua primeira esculpa da Muzéa do Vaticano. A esculpa da grupa do…? Escolta a luta de uma luta de luta da Láquana e dos sonofios com a flema. Ela considera como uma cópia de 2,5 do I do n.e. A cúlpura achou no início do XVI do n.e. Na cúlpura, na cúlpura, na cúlpura de Vindigrante, perto de Colisea. Sabe, que a cúlpura de Láquóna se alcançou uma das casas de Zolotos de Imperador Neron. Você pode não saber, mas no museu Pio Clementino há um sal para o animal. É um local de caminhão. Muitos cumpridos de flores, representam a natureza e a nossa vida. 150 statues de fome e de branco. O sal Mousse. O sal Mousse. O sal Mousse. XVI colón de cararsal Mousse. O sal Mousse. O sal Mousse. A sal Mousse. A sal Mousse. A sal Mousse. A sal Mousse. Em centro de zala, a sal Mousse. A parece, que é uma joia muito boa, pois até antiga, mas quando eu vi ao Michelangelo, ele foi impressionado e impressionado. A suavia, a健 opening com um pedaço silêncio, cão com uma fantástica maravilhosa. Isso e lhe também fez um impressionamento sobre Michelangelo. Ele era um pegamento tente e percepia que não tem mais de conhecimento com o espírito e importância. É um detalhe de conhecimento de costos e músculos. Em Bílveda-Torso Michelangelo увидiu, como em camão pode mostrar o relíquo humanístico. Isso, claro, foi um grande grande e traz seus próprios. Quando o mestre trabalha em Ciccinca capelha. Uma das estes queimando a fresca estrangeira do Sudo. Michelangelo escreveu um desenho de figuras, e de igreja e de igreja. O próximo sal é Rotonda. O colo é a rima da mosaica III v. A imagem da batalha com os centavros, tritonos e nereidos. O centro de sala é uma grande monolítica porfíra de chão de Zolotos de Imperador Neron. A nisinha tem 18 estatuas e bêstas ríms e grêmios e heróis. E a tia 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 Antinônia, a tia 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 Antinônia, a tia 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 Antinônia, apresenta de Deus Dianisa e Sirisa. O capítulo da sala, como vemos, é imitação de rima rima pantheon. A estação é uma estatura de ameaça do Império Cláudio em образo de Júpiter, que é um vencedor de árvore de árvore de árvore. Aqui tem duas grandes porfíro-sarcofaga Constanze, a doutora imp. Constanze e a mãe, a v. C. Elene. Aqui estão as mãos, que depois foram enviados na igreja. A esse arcofago colocou a papada Anastasia IV do XII. Ostalos de papada também foram deslizados, então o arcofago está no arcofago. Gálereia candelabra, наполнena tatoia, fragmentos de doutores fracos, com imagens satir, nimf, sarkofagos, vazos, doutoros ríms, copias e tatoias grieces, ou o que o restou. E aí 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 E aí